Estou aqui com um galão. Marquei a altura que eu vou querer. Essa alça, gente, ela sempre fica com o lado um pouquinho, devido a ser um galão, ele é um pouquinho torto. Ele não é um galão bem retinho. A gente está aproveitando ele da forma que ele é. Ó, você vai colocar aqui, depois que fez a linha ali, vai colocar a nossa régua aqui, pra marcar a altura da nossa alça. Ó, você pode até já descer aqui, ó. Vai ser a altura da largura da régua também. Como essa daqui é a altura, a gente já sabe que até aqui é a alça, a gente vem aqui, ó, e marca um triângulo aqui, pra alça não ficar aquela coisa toda reta. Aí, aqui no meio, a gente faz outro triângulo pra gente tirar. Esse aqui a gente vai tirar do meio pra ficar vazado. Ó. Tá vendo? E vamos também aproveitar, né, gente, esse resto da embalagem, a gente pode estar fazendo flores, borboleta, alguma coisa, pra não jogar fora, tá? Aqui nessa faixa, você pode estar deixando lisa, se quiser. Ou você pode estar aqui, ó, fazendo umas ondinhas pra deixar com detalhes. Se você quiser marcar com uma coisa, uma tampinha de alguma coisa, você marca, tá? Pra ficar tudo igualzinho, né? Aí, eu fiz aqui, ó, um aqui dentro também, pra gente não tirar o triângulo todo. Você coloca aqui. A pontinha do estilete, o do bisturi. Essa parte aqui do meio é uma partezinha mais durinha do galão. Aí, ele não é todo duro, não. Aí, a gente vem aqui, ó. Não sei se o cachorro bateu aí, gente. Aí, tira. O triângulo também. Aí, faz isso lá do outro lado também. Depois que tirou aí, ó. A gente vem pra cá. Vai fazendo as ondinhas. E essa cestinha é muito boa pra gente colocar prendedores de roupa. Até plantar também, se quiser. Eu já fiz elas de vários modelos. Que você pode estar olhando aí. Quantos modelinhos diferentes tem e fazer, né? Os seus vários de jeito diferente. Modelinhos diferentes. Eu acho que essa minha aqui ficou de altura. Uns 10 centímetros. Ó. Já abri aqui, ó. Eu não vou subir aqui agora. Eu vou tirar essa lateral aqui. Pra poder tirar a alça. Aí, agora, depois que eu soltei, gente. Ali. É que a gente vem pra cá. Só que já vai tá, né? Meia molenga a garrafa. Por quê? Porque a gente já tirou, né? Pedaços. Então, ela fica uma garrafa sem ar dentro pra poder a gente ter apoio. Mas dá pra gente fazer aqui. É um jeitinho. Porque o que corta não é nem tanto a força que a gente bota. É o jeito de trazer a lâmina, né? Aí, você vai tirando. Ó, eu tirei esse lado. Você vem aqui. Esses galões, gente. Dá pra você criar muitos modelos. De cestinhas. Pra gente tá fazendo, né? Organizações. Ou guardar coisas dentro. E aí, você pode decorar com muitas coisas. Com EVA. Pode decorar com tecido. Pode pintar, né? Você pode fazer inúmeros. Tipos de decoração diferentes. Ó. Tirei aqui. E agora, a gente limpa e ajeita com a tesoura. O que precisa. Ajeitar. Já limpei aí, gente. Olha como ficou fofinha. Já dá pra usar. Desse jeito aí, né? Só que eu vou. Cortar uma borboletinha. Essa eu não vou marcar. Mas na minha página. Tem. O molde, tá? Se você quiser pegar lá. Tem modelos de borboleta. De vários tipos. Você pode estar aí fazendo, né? O modelinho que você quiser. Não é difícil de fazer com o molde. É só um jeitinho de nada. Você consegue. Tá fazendo aí a sua borboletinha. A gente vai precisar de duas, ó. Uma com antena e uma sem a anteninha. Que é pra gente colocar ali no meio. Diminuir mais essa aqui. É como eu disse pra vocês. Tem um molde. Só você pegar lá e fazer a sua. Aqui você vinca. Pra ela ficar assim, ó. A gente vai colocar assim. Não dá mais uma diminuída nessa daqui. Que ela tá muito grande. A gente vai precisar fazer um furo. No meio. Aí você pode fazer florzinha ou borboleta, né? Por causa que eu tô fazendo a borboleta. Mas você pode estar fazendo a florzinha também. Que eu faço aqui também. Sem molde. Né? E aqui você vai procurar um canto. Né? Pra prender. Sua borboleta. Aqui. Ou aqui. Eu tô pensando em colocar bem aqui. Ó. Aí se você for fazer deitadinha. Você tem que fazer o furo deitado. Pra lateral. Igual eu fiz aí. Se for em pé. O furo em pé. Aí coloca tanto faz. Ah. Com a antena embaixo ou em cima. A diferença é que tem que uma ficar. Sobre a outra só. Você fazendo, gente. Essas peças. Você pode estar vendendo. Se você não tiver um meio de vida. Caprichando no corte. Fazendo bem feito. Faz aí, né? Lojinha de R$3,99. R$5,99. E você vende. Porque as pessoas precisam dessa incertinha. Pra colocar prendedores de roupa. Colocar várias coisas. Que eu prendi com a braçadeira. Mas pode ser qualquer outra coisa que dê pra prender. Ó. Era uma vez um galão, né? Aí essa parte aqui, ó. Ainda dá pra fazer uma pazinha. Tá? Vou tirar bem aqui. Que eu vou usar a faca aqui. Que eu já separei e cortei aqui com a faca. Aí você só vem aqui, ó. Uma mesinha de... Ô. Mesinha. Uma pazinha, gente. Dá pra você pegar adubo pra colocar no vaso. Dá pra você pegar a sujeirinha em cima da mesa. Dá pra muita coisa. E você não joga fora se não quiser. Aí se você não quiser fazer. Não, não quer. Não precisa. Você coloca esse restante na reciclagem. Tipo, ó. Eu tenho aqui a minha sujeirinha. Né? Aí eu não tenho nada aqui pra levar até a lixeira. Coloco aqui e vou colocar lá na minha lixeira. Que tá ali. Entendeu? E serve. Serve também a pegar a areia dos gatos, né? Aí na caixa de areia. Aí sobrou esse pedaço. Você vai colocar no saco da reciclagem. Não vai colocar no lixo, tá? A tampa já vou guardar. Já guardei no saco só das tampas, né? Porque como eu uso muito, gente. Dá pra mim fazer separação de tampas. Mas se você faz pouco junto com a tampa aqui. Coloca lá na reciclagem. E aqui é o nosso dois projetos de hoje, ó. Aproveitando a embalagem. E olha só, gente. Tá aí o nosso projeto de hoje. O resto do galão. Dá pra gente usar. O galão em si, né? Aqui a gente usou o restinho pra fazer essa florzinha. Ou, aliás, a borboleta, né, gente? Florzinha da cabeça, aonde eu? E tá aí. É um corte que não é difícil de fazer. Eu espero que você consiga fazer. É bem legal. Aproveita essas embalagens, tá? E aqui no canal já tem, né? Inúmeros modelos de cestinhas com galões. Então, confere. Não sai daí sem conferir. Se inscreve e ativa o sininho. Tem vídeo todo dia, gente, aqui no canal. Ensinando como você fazer reciclagem com embalagens, tá? E é isso aí. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês grandiosamente. Tchau, tchau.